Pois é, né, gente? Eu lancei o meu livro Anjos. Não estava nem querendo fazer a propaganda dos anjos, mas já vou fazer. São mensageiros do céu. Como atrair arcanjos, como fazer as pazes com o teu cupido, como mandar os anjos caídos embora. E essa pauta de hoje tem todas as livrarias. Cinco dicas, como seu anjo da guarda está precisando se comunicar com você. Você sabe que muitas vezes, eu demorei até para conversar com o meu anjo da guarda, que a gente corre tanto, que a gente nem percebe, né, que o anjo da guarda está ali dia e noite com a gente. O anjo da guarda é considerado um espírito protetor, mensageiro de luz, e é considerado algo de escala superior, né? Nós temos Deus, arcanjos e anjos. De acordo com o Espiritismo, sua principal missão é acompanhar o ser encarnado, nos ajudando a cumprir aqui as provas evolutivas. Portanto, qualquer pessoa, todos nós temos anjo da guarda. E aqui nesse livro, gente, de acordo com a data tua de nascimento, tem o teu anjo, o nome do teu anjo, a hora que ele está com você aqui na Terra, o salmo para você rezar, o horário que ele está, a vela que você tem que acender, a cor da vela é muito legal. Eles são seres espirituais e não tem corpo físico, porém, pode assumir forma corpórea, caso seja necessário. Você acredita nisso? Às vezes você está conversando com uma pessoa, você pensa que é alguém, é um anjo. A palavra anjo significa mensageiro de Deus. Quando nós nascemos, já existe esse anjo designado para nos proteger. Em algumas ocasiões da vida, o anjo da guarda tenta se comunicar com a gente, mas nem sempre a gente entende esses sinais. Então, vou te dar algumas dicas. Caraca, eu estava agora há pouco, perto da Quitéria. Não, eu estava perto do Fábio, separando pautas para a Helga. A Helga estava arrumando aqui a sala para a gente gravar. Eu senti um calor, eu falei, será que mudou a minha pressão? Agora há pouco. Então, vamos lá. Primeira dica que acontece quando o teu anjo da guarda está por perto. Alteração na temperatura. Algumas vezes na vida, você deve ter percebido a mudança de temperatura. Não por conta do clima, juro por Nossa Senhora que foi agora. Ou você sente um calafrio, ou você sente aquele calorão, tipo menopausa, pode ser seu anjo da guarda. Segundo, sequência de números repetidos. Preste muita atenção. 11, 11, 22, 22, 13, 13, 14, 14. Essa é uma dica. Você fala, meu Deus, toda hora eu vejo números repetidos. São eles. Terceiro, animais domésticos, eles têm uma sensibilidade aflorada demais, cachorro e gato. De repente, eles começam a pular de um lado para o outro, começam a rosnar. Você fala, meu Deus do céu. gatos, eles começam a ver espíritos pela casa. Tipo, você fala, meu Deus, ou começa a correr para um lado, correr para o outro. Pode ser o seu anjo da guarda querendo falar. Outro dia, na tricotando, tinha um padre, não sei se vocês viram na internet, o padre fazendo a missa e o cachorro em volta dele. Vem toda hora em volta e rosna, e andando, era o anjo da guarda do padre. Muito bonitinho, eu falei sobre isso. Quarto, sensação, plenitude ao acordar. Mesmo que você não se lembre dos sonhos, você acorda do outro dia com a sensação de plenitude. Você fala, ai, que delícia, estava tão bom esse sonho. Ou então, não sei o que eu sonhei, mas que leveza do meu corpo, que alegria. Isso demonstra que você estava sonhando com o teu anjo da guarda. Quinto, aromas e perfumes. De repente, você está em casa, ou em algum lugar, e você sente cheiro de flor. baunilha, eles adoram cheiro de baunilha, de flor, de perfume. E aí você fala, meu Deus, que delícia. Sabe aquele cheiro de bolo? Eu estava agora com uma vontade de comer um bolo, não é nem um bolo, aquele cheiro, aquela vontade de sentir aquele cheiro de bolo, ou de repente parece que estão assando um bolo. São eles por perto. Isso, com certeza, é teu anjo da guarda que está te dando um presente. Olha, eu estou até mole de falar, certeza que meu anjo da guarda está por aqui hoje. Fiquei mole. Espero que vocês estejam sentindo isso por aí também. Beijo!